Olá, meus queridos amigos, sou Yulia, russa no Brasil, e agora eu estou no Trindade. Nós pegamos ônibus desde Paraty, ônibus público, 5 reais, beleza, e chegamos com muitas curvas pra cima e pra baixo, teve momentos incríveis, até susto, com essas montanhas. Chegamos no Trindade, que fica mais ou menos 30 minutos de Paraty, e aqui só apareceu temperatura 30 graus, olha que praia, que praia incrível. Agora, não esquece de se inscrever no meu canal, e se você gosta do tema da Rússia, encontra por favor no meu playlist, tema sobre as russas, os russos e também União Soviética. Mas agora vamos curtir essa praia. Então, meus amigos, vamos passear por aqui. Achei rar folicum, objeccivo e essa. E isso aí, olha que é espetáculo. Da natureza, brasileira. em cima das montanhas tem nuvens, mas montanhas na verdade bem mais altas olha que espetáculo parece suíça, mas melhor na verdade, porque tem praias e tem calor pra mim que lindo, né? comprei, barato aqui tem só um cachorro e eu e pronto essa água bem, bem fresquinha eu acho que vou parar aqui por um momento para se refrescar muito geladinha que vem direto tudo bem, tchau, umar pra cá tudo bem, tchau, umar tudo bem, tchau, umar Essa água vem da montanha. E vou seguir lá e tem essa parte, veja bem, muito lisa, não pode pisar. Ups, já tem bombeiros. Então vamos ver. Isso aí, meus amigos. Não pode pisar porque é extremamente liso. Tem alguém já tentando, né? E eu toquei... Eu toquei pedra e pedra é tipo espécie de... É tão lisa, não sei explicar. Amores, me ajudam, né? Sou gringa. É tipo mousse, uma coisa em cima. Nossa, que bonito. Amor, como chama tipo mousse em cima da pedra que é lisa? Como? Lodo? É, achei a palavra, chama lodo. Pronto, falei. Isso aí, gente. Fechei o fogo já caindo. É. 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 Nossa, tá muito lindo. E que frescura. Ai, gente. Pena água. Uh, faz bem. Lá, 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 lá. Gente, saí agora do mar igual do liquidificador. Me senti bem dentro. Onda muito alta. Parece dois, três metros. Não tem, não tem como fazer a mesma coisa que lá. Tem duas pessoas. Eu não chego até aqui. Eu sei nadar. Eu nado super, super bem. Aprendi na escola soviética. Nadar. Isso aí. E não tem como, não tem como. Porque a onda tem muita força. Isso aí. É. Vou fazer mais imagens das praias lindas no Brasil, amigos. Tá muito lindo. Convidei minha família também a assistir. Beijo. Ótimo dia pra todos, amigos. Até breve.